Vós pudésseis, vizicina amor, pomê-la-me. 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 Vós pudésseis resistir, 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 amor, pomê-la-me. Vos poderes, visecer, amor, pomil crumbs. Vós pudésseis resistir, amor, pomílame. 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 Vós pudésseis vizesse no amor, pomê-lo-me. Vós pudésseis vés assim, amor, pômele-me. 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 Vós pudésseis vos ensina, amor, pomê-la-me. 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 Boas podças, ver se sim, amor, com ela me. Vós pudésseis vés assim, amor, pomê-la-me. 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 Vós pudésseis resistir, amor, pomê-lo-me. 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 Vá gente presente, amor. Bom ano você. Bom ano. Você pode sotvesse, amor. Bom ano você. Vá gente presente, amor. Bom ano dia. Vá gente presente, amor. Bom ano filho. Vós pudésseis vés assim, amor, pomê-lo-me. 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 Eu appear curto, meu amor. O meu amigo. Eu Gridão por Pôr Him. O meu amigo. 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 Amém. 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 Amém.